Então, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Então, roda o futuro, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Dá uma experiência aí. Descobre pra final. Vem geral, vem geral. Aí. Roda o futuro, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Aqui não roda o futuro, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, Johnny, eu vou te perguntar teu truque, desafiando teus cria no Facebook. Que papo é esse? Deixa eu te falar, tá igual mulher de bandido, cuzão, pedindo pra apoiar. Me bagulando, me bagulando, sei não, oze, tu sabe que seu terror se chama MC Oroge. Tá ligado, mano? Tua mente ainda tá na jaula, tu chegou agora, quer reinar, então agora tu vai ter aula. Tu vai sentar, tu vai aprender certinho. Oi, tá ligado que tu tá aí, mando no sapatinho, tu bota bronca de rei. Tá ligado, é o seguinte, mas você se acha foda, mena, tu é desumilde, joga na cara dos outros. Na moral, vamos além, acha que é bravo, mas vai mito, né, ninguém te vejo como porra nenhuma. E sem tirar teu mérito, se tu é rei do tanque, aranha que é general do exército. Aê, tô de respeito. O Brasiliano, o Brasiliano, o Rádio, o MC de Oroge, o que é o voto apresenta, velho? O voto apresenta que o tanque é lindo. Aê, me conheço como porra nenhuma, o sapatinho, aê. Mata ele, vai. O que é o que é esse? Mãe, você falou que não me conheço como porra nenhuma. Veja como é que eu pego no bando e tu se acostuma. Porque se liga, mano, tu contes que nem navalha. Bota seu arco pra batalhar que sim, você ganha a batalha. Porque você que é o maldito humilde. Você quer falar de humildade, mano? Eu sou simples. Na moral, vamos fazer um sapo. Levanta a mão a pessoa que eu nunca respondi no WhatsApp. Agora tem que ter humildade. Isso que é ser humilde de verdade. Você viu as coisas que quer falar que cê é quem. Você, babaca, não fala com ninguém. Atratou de número, não fala comigo. Você me soroço pra mim porque não é ninguém. Você tá fugido. Porque se liga, eu te mando falar. Se é treinado, eu sou treinado. Porque é treinado e não funciona. É isso que você quer te entender. Você é babacão. Eu vim pra te matar e não proceder. Vira a base pra ficar legal, tá bom? Essa foi sinistra. Aprendi do melhor, né? Essa saiu sangue, pai. Aê, você é do exército, vou te falar. Veja como o Johnny chega aqui pra te matar. Aê, cala o frio, tu é desército. Hoje o meu toque vai fundar o seu navio. Babulho é muito louco, perda a visão. Você fica achando que você é o bom, mas na melhor, mano, deixa eu te explicar. Pra mim, você que nem é porra nenhuma, me chega aqui pra criticar. Porque é o bagulho louco, deixa eu te falar. Você tá cretivando que você vai me ganhar. Começou a fazer música, se submeteu. Abandonou o tanque, abandonou o lugar que você cresceu. Pra mim, você não é porra nenhuma. Veja como é que eu pego no banco, neguinho se acostuma. Porque se liga, eu mando frio. Eu te falei que eu te aposentei, porque essa máscara caiu. Direito de retói, MC Horófio, o que vocês querem ver? Chegou agora, mano. Não. 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 Quanta pessoa que você respondeu? Pra mim, tu é um abraçal. Humildade é em pessoa, tua humildade é virtual. Eu não sei nem pra te entender. Por isso que eu tenho que mandar tu se fudeita, meu irmão. Eu cheio de tranquilão. E eu sei que a gente vai levar pro coração, dar papo de visão. Mas pega a visão, meu mano. Eu vou te gastar, você falou de uma dessa parte. E o dente do céu da tua boca é doença, remo de caiaque. Tá ligado, meu irmão, tô tranquilão. Você só falou merda, que a resposta é vicissão. Não dá nem pra te entender. Falou do máscara sagaz. Máscara é teu dente. É, ele tá demais. Tá tranquilo. Vamos aqui, gente, da aula de introdução. Foda-se. Seu YouTube, seu Facebook, seu WhatsApp. Tem um FG que manda nude. O vaguinho tá doido, mano. Eu tá ligado, não finge. Essa dali foi mais decorada que meu pau de toca ninja. Na moral, mole, sujeito homem. Você falou adiado na porra do microfone. Falou que meu ego é alto. Mas pra mim, tu é um viado. E teu ego tá mais cheio do que a barriga de um fazardo. Caralho! O fazardo, eu não deixava não, hein. Eu não deixava também, não. Última em batalha da noite. Por ele terá a batalha! Tá ligado? A batalha aqui é o vivo. MC Johnny contra MC Geller. Por ele que gostou da rua do MC... Tá falando, não? Johnny contra MC Eroche. Não, 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 não. Esse é, né? Não, não. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. MC Johnny contra MC Eroche. Por ele que gostou da rua do MC Eroche? Não, 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 não. 4x4, no momento e meio. Tá fudido, né, Johnny? Tá fudido, né? Tá gravado no microfone. Eu tô fudido que é bravo, não, rapaz. O mal desses menores, desde o dia, é o site que tá olhando foda demais. O bagulho tá muito duro, meu mano. Você tá fudido. Faz metade do que eu fiz, depois tu mete bronca comigo. Aê, deixa eu te falar como é que é. Mano, agora você vai voltar de ré. Porque se liga, mano, agora é minha vez. Eu sou sujeito homem. Eu vou fazer o dobro do que o dia tu fez. Aê, vai ser MC. Quando você fizer, eu vou tá lá pra te aplaudir. Vou te aplaudir de pé e tomar o Red Bull. Mas hoje em dia eu te falo, Johnny, tu é um pau no cu. Aê, na moral, deixa eu te falar. Você vai me aplaudir, mano. Deixa eu te explicar. Falou que Johnny é rei do tanque. Esse é meu proceder. Então aplaude, sou rei do tanque. Ganhei em cima de você. Tá ligado, irmão? Na moral, agora, vai pra divisão. Eu vou perguntar porque aqui tem vários parceiros. Rei do tanque é quem ganha uma batalha só. Quem se destaca no ano inteiro. Você se destaca o rei do tanque, deixa eu te falar. Aê, na moral, deixa o Johnny te falar. Se destacou o ano inteiro, deixa eu te falar. Chegou a primeira edição do ano. O Johnny foi pra te aposentar. Tá ligado, meu parceiro? Tranquilão, mano. Eu não levo isso à frente, não. Eu não levo. Porque o bagulho é doido. O bagulho é tudo improvisado. Você sabe que mesmo perdendo, não vai passar de aprendizado. Não vai passar de aprendizado. Escuta o que eu tô te falando. Então começa a aprender, porque o Johnny tá te ensinando. Bagulho é muito sério. Não tem pra ninguém. Tu pode ter o que ter. Mas a humildade, você não tem. Eu tá ligado, mano. Tu tá de barola. Quando eu quiser um professor de merda, eu vou pra dentro da tua escola. Viva o meu dedo, meu irmão. Se acostuma. Trava por meu irmão. Pra mim, tu não é porra nenhuma. Aê, na moral, você deve estar de brincadeira. Porque você sabe que o rim me ganha na quarta-feira. Não adianta você gastar, você se fodeu. Seu nariz foi a árvore que o Longo se escondeu. Caralho! Gastou, né? Mas não vai, vai ganhar nada. Gastou, gastou. Aê. Então, rapaziada. Terceiro round. Barulho que gostou do terceiro round. Batalha do tanque, né? MC Johnny S. Oreschi. Barulho para quem gostou mais da rima de MC Oreschi. Barulho que gostou do mesmo MC Johnny. MC Johnny. MC Oreschi. Aí, na moral mesmo, com todo respeito, mão pro alto do MC Johnny. Seu mão pro alto do MC Johnny, quem gostou da rima do MC Johnny, joga a mão pro alto, que eu sou do tomando de assalto, pode abaixar a sua dedaça. Agora joga a mão pro alto, quem gostou da rima do MC Oreschi. Papo reto, 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 papo reto. Campeão da Votona do MC. MC Oreschi. Foi na mão, foi visível. Tristando do campeão, calma, calma, calma. Não desafio não, tem desafio antes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto